Isso aí moçada, tamo aí com mais um Pitadas do Saia da Matrix na área. Hoje gente, Natal, ressaca, eu nem ia gravar vídeo, mas eu vou comentar um pouquinho, já que eu tenho esse quadro novo aqui no canal, a live do Pirula de ontem, que foi Feliz Natal, Pirula Liberal. Basicamente ele falou 40 minutos a respeito daquilo que eu levantei a discussão lá no Twitter, respondendo um tweet dele. Então eu fui pauta da live do Pirula. Ele pelo menos teve a honestidade de citar nominalmente o meu canal, o meu nome, diferente de outros isentões aí que eu já acabei esbarrando nesses meus 4 anos aqui no YouTube, que já fizeram vídeos resposta pra mim, mas não botaram o meu nome. Então valeu, Pirula, valeu pela força, embora isso não tenha crescido em nada aqui o volume do crescimento do canal. Mas o que eu quero dizer pra você, Pirula, é o seguinte, vem cá, me dá um abraço, cara. Gente, é isso mesmo, só o que eu tenho pra dizer, porque eu nunca vi o Pirula tão exaltado. O Pirula chegou a gritar, a falar palavrão. O cara que já foi atacado de tudo quanto foi maneiro, inclusive já foi parado na rua. Sabe, eu não me recordo de ter sido rude ou grosseiro com ele em nenhum momento. Mas tudo bem, eu entendo, ninguém é obrigado a ter sangue de barato e às vezes algumas coisas fazem a gente ficar um pouco mais exaltado. Então, tranquilo, eu não quero guerra com ninguém aqui na internet, pelo menos não com o Pirula, vai. Eu só achei que ele podia estar sendo influenciado por um certo positivismo metodológico que eu acredito que pode estar presente na biologia, e também não sei, não é minha área, e aí eu dei só um pitaco em relação a isso, e eu falei que esse possível positivismo metodológico do Pirula pode estar induzindo ele a cair no colo desse discurso liberal, que, na verdade, eu tenho defendido bastante, que é propaganda. Mas eu não quero aqui convencer o Pirula que eu tô certo, que isso realmente é propaganda. Eu quero, na verdade, com esse vídeo fazer o contrário, eu quero só dizer uma coisa. Eu não quero ficar com essa peste de, ai, o Humberto é radical. Eu acho que, eu não ouvi o Pirula, provavelmente, dizer isso, mas muitos dos seguidores dele disseram isso. Eu quero dizer o seguinte, se eu sou radical, então o MBL, por exemplo, que o Pirula sentou lá no sofazão com o Kim e com o Arthur, o MBL não é o radical inverso, então? E no mais, radical em quê? Em algum aspecto eu até posso ser radical, sim. Agora, não radical no sentido de dogmático, pra voltar a uma pauta que já rolou aqui essa semana. Ora, então eu não quero convencer ninguém, não vou convencer o Pirula, como ele mesmo estranhamente falou, ele disse que pode concordar com tudo que eu disser e com tudo que o Rafael Raio de lá do Ideias Radicais disser. Acho um pouco estranho um cara que tenta tirar suas próprias conclusões a partir do que ele tá ouvindo, ou lendo, ou estudando, ou sei lá. Mas, enfim, eu não vou mais polimizar com isso. Eu quero dizer só isso, Pirula, vem cá, me dá um abraço. Ou melhor, eu vou aí, eu vou a São Paulo, eu te dou um abraço, cara. Você tem o direito de ser liberal, de ser conservador, de ser reacionário, de ser o que você quiser. Eu só me preocupo com a ciência e achei que você tinha que ter um pouco mais de atenção em relação a isso, porque você vai ser diretamente atingido. E outra, quando eu fiz aquele tweet, eu não tinha visto vídeo nenhum seu. Então, aquela história do vídeo patrocinado, que você fez ali, comentando uma parceria público-privada, se não me engano é isso. Cara, na real, eu nem vi o vídeo. Eu simplesmente comentei em cima de um tweet, Porque aquele discurso ali acaba servindo muito bem a esses grupos mais propagandistas, que pregam um desmonte do Estado, onde a iniciativa privada é que deve fazer investimentos, por exemplo, em pesquisa científica. E, simplesmente, eu acho que isso não tem precedente para defender. Se você fez um vídeo, se você defende que pode existir investimento privado em ciência, pesquisa, é claro que existe, Pirula. Mas a gente tem que ver o seguinte, só existe em dois casos. Um caso, quando isso já é rentável, ou seja, você pode explorar comercialmente isso de alguma maneira. Essa pesquisa, ela está rendendo, ou ela renderá lucros. Então, o investidor, ele vai botar na balança se vale a pena ou não. Porque mercenato, cara, porra, não existe, cara. O que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem investimento privado em pesquisa, é uma questão de tributação. Então, por exemplo, se você tributa a herança, talvez é muito melhor para o cara que vai pagar isso de imposto, criar uma fundação onde ele pode botar lá seu filho, seu neto, como um dos administradores, um dos gestores, sei lá. E aí, ele não paga esse imposto. Então, na verdade, é a tributação que acaba forçando esse tipo de investimento. Então, eu não vejo outros casos, a não ser um caso onde a tributação acabe colaborando para que haja esse tipo de investimento, ou quando já é um investimento que o empresário pode ver como algo rentável. E é evidente que tem os casos de exceção. E ainda tem outro caso. Países desenvolvidos têm uma realidade em relação à pesquisa. Países como o Brasil têm outra realidade. E sei lá, eu simplesmente achei que o Pirulo devia saber disso. Então, aquele tweet foi, na verdade, uma provocação. E parece que deu certo. E o que me chamou mais atenção foi a reação do Pirula. Ora, Pirula, você pode fazer vídeo patrocinado. Tranquilo, cara. Se você tem alguém que vai lhe dar uma grana para você falar alguma coisa, trabalhar algum assunto, e se você acha que esse assunto não é algo desonesto, cara, eu não estou nem aí para isso. Cada um de nós aqui tem que se defender da maneira que dá. Eu só queria provocar uma discussão. Inclusive, te sugeri uma conversa em office. Se você acha apenas que eu quero Ibope. É lógico, todos nós aqui queremos Ibope. Eu imagino que você também deva ter gostado do Ibope quando sentou lá no sofá do MBL. Ok, faz parte do jogo. Não estou fazendo juízo de valor. E não mais, não é uma treta. Eu simplesmente quis chamar a atenção para um ponto. Coloquei lá no vídeo, tretas minhas, botei o nome do Henrique Bugalho, o nome do Pirula. Porque caso você esteja chegando agora de paraquedas no YouTube, existe uma coisa chamada algoritmo, onde a coisa funciona assim mesmo. Se eu pudesse pensar num título bacana e não tivesse que me preocupar com o algoritmo do vídeo, provavelmente não seria aquele título. Então, gente, para concluir, já que esse pitadas mais uma vez ficou muito longo, eu simplesmente não quero mais deixar vagando aqui na internet esse discurso que, sem querer, acaba reforçando uma série de espantalhos das coisas que eu estudo. Marxismo e economia com um viés mais desenvolvimentista. Então, eu vou falar sobre essas coisas. Eu não sou o arauto da razão, eu não sei tudo, aliás, eu tenho um entendimento mediano sobre essas coisas, mas eu vou aqui colocar meus 20 ou 50 centavos de colaboração nesse debate. E debater com outros youtubers é a ferramenta do YouTube, é assim que funciona. Só não estou sendo grosseiro com ninguém. E se alguém está me entendendo mal, olha, me desculpem. Tá ok, moçada? Quem gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se quiser dar aquela força bacana e ajudar o Cedra Matrix a se manter no ar, colabora no mecenas. Os links para colaborar e ser um dos nossos mecenas estão todos aqui na descrição. Acompanhe também o Cedra Matrix em podcast. Tudo ali na descrição. Tá ok, moçada? Falou, valeu e... Até a próxima.